12 horas e 17 minutos, trazemos neste momento informações da prisão de uma quadrilha envolvida em roubo qualificado, que foi na tarde de terça-feira, por volta das 3 horas da tarde, em uma peixaria Marcia Lasmar, na avenida Constantino Nery, em Flores, zona centro-sul da capital. Pois é, Amaral, na ocasião do crime lá, eles foram presos Felipe Juan Soares, foram presos também Josemar dos Santos de Lima e dentre outras pessoas. E quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Laila Pereira na tela. Olá, Laila. Amaral, parte da quadrilha foi presa na tarde de ontem. José Mar Lima, Felipe Araújo e Anderson Cavalcante foram capturados no momento em que eles praticavam o assalto à peixaria que fica na avenida Constantino Nery. Já na delegacia, Anderson confessou que a companheira dele, Jaqueline Sobreiro, trabalhava na peixaria há 3 anos como serviço gerais. E foi justamente ela que passou as informações da data de pagamento dos funcionários. Jaqueline foi presa hoje na casa dela, no Zumbi, zona leste da capital. E segundo os próprios integrantes da quadrilha, ela teria informado que ontem seria um dia propício, tendo em vista o caixa e tendo em vista que seria efetuado o pagamento dos funcionários. Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre .38, munição, pertences dos clientes, além de mil reais em dinheiro. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Laila. Laila traz aí as informações, Amaral, principalmente trazendo pra gente que uma pessoa que trabalhava lá dentro, honestamente, em vez de esperar a vida acontecer pra ela e lutar pras coisas acontecerem de maneira que é devagar, porque a gente vai galgando os passos, ela queria logo o dinheiro todo, queria ajudar aí e pegar o dinheiro da peixaria e junto com os comparsas dela, acabou presa. Aí eu quero perguntar. Achei legal o seu comentário, né? Vale a pena? Muito interessante o seu comentário, Marcia Lasmar. Olha, ela queria logo tudo, né? Ela não queria nem ser funcionária, ela já queria pegar toda a verba ali e sair. A sua avaliação é muito pertinente, Marcia Lasmar. Tá mostrando um caso clássico de pessoas. A gente mostrou, lembra da cachaçaria do Dedé? Que um gerente que tava lá, o cara foi promovido, acima de qualquer suspeita, começou a ver a movimentação de dinheiro, cresceu o olho, cresceu a ambição, de uma hora pra outra, planejou a mesma coisa que aconteceu aqui na peixaria do Juvenal. Marcia Lasmar, é inacreditável quantas pessoas perdem o senso de justiça e simplesmente deixam de buscar as próprias melhorias de maneira honesta, né? Como você comentava. E que eu faço questão que você termine seu comentário, que eu acabei atrapalhando de uma certa forma. Não atrapalhou não, Maral, imagina. E eu acho assim, que gente assim pra poder se justificar acaba dizendo, não, ele tem muito, ele não sei o que. Tem muito porque esperou, tem muito porque trabalhou, tem muito porque acordou cedo vários dias, não foi um dia ou outro não. Tem muito porque se dedica ao trabalho honesto. E todo mundo que se dedica ao trabalho honesto demora um pouquinho, porque demora pra construir uma casa. Uma casa com base firme, com base forte, demora pra ser construída. Mas no final das contas, tem uma ótima de uma vista, viu Maral? É verdade. E se conseguiu de outra maneira, de maneira ilícita, fique tranquilo também, não se paute por ele não, porque tudo tem seu tempo. Uma hora, batem lá na porta dele e você sabe, né? Operação Lava Jato tá aí pra mostrar. 12 horas e 20 minutos, direto de Parintins, Tadeu de Souza traz informações sobre o assalto a uma fábrica lá no Distrito Industrial de Parintins, na tela do Agora Os Detalhes com o Tadeu. Estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, onde aconteceu de estar sendo registrado neste momento, mais um assalto, mais uma vítima de assalto está aqui, fazendo o seu depoimento aqui na delegacia interativa do terceiro DIP. Este cidadão, ele é vigia de uma empresa e ele foi abordado no seu local de trabalho por três elementos. Ele vai nos contar os momentos de terror que ele passou na mão desses vagabundos. Como é o seu nome completo? Pedro dos Santos Oliveira. Como aconteceu isso, seu Pedro? Eu vi quando eles entraram lá, os três entraram e puxaram a... Três elementos? É, os três, todos assim, com uma... Capuçado. É. Aí eles entraram e caiu a corrente assim, escapulhou a corrente da mão deles e jogaram tudinho no pau, né? E eu levantei ela na mesa e eles gritaram lá comigo. Não te mexe que é assalto. E se você botar pra cima, não grite, não faça nada, senão eu vou matar. Estavam armados? Estavam com um pau e um com uma faca. Dois com um pau e um com uma faca? Um com uma faca. Um mateiro, um braço, sempre aqui. Vamos mostrar aqui, só um minuto, vamos mostrar. Olha aqui, Amaral. O resultado, isso aqui foi uma pancada ou uma faca? De pau. Quase quebra o seu braço? Quase. Aqui também, ó. Pau também. Aqui. Ele foi espancado, que ainda tem marcas de sangue. Olha aí. Marcas no peito dele. Trabalhador, Amaral, que estava no seu local de trabalho. Sala de mocha, né? Tudo em minha sala de mocha. Aí eu queria contar com uma faca lá e cortou o pano da mesa de bilhar, né? Não vinha o pano. Uma mesa. Teram dois golpes dentro do pano lá. Isso era por volta de que horas? Duas horas da madrugada. Duas horas da madrugada de hoje? De hoje. quebraram a porta para entrar no pano lá e cortou o 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 pano lá. E aqui, ele é conhecido como o Kikão, é isso? Aqui, os policiais civis estão informando que ele tem passagem aqui, Amaral, conhecido como Kikão. De Parintins, direto da terceira delegacia interativa, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações de polícia, trazendo para a gente a atualização do que acontece em Parintins. Você percebe que esse é uma maneira, viu, Marcelo Asmar, de operar em Parintins. As pessoas vão com pedaço de pau, assaltam, batem, não estão nem aí para a vida humana. O trabalhador lá fazendo, realizando o trabalho dele, é espancado a pauladas. Enfim, pelo menos a polícia deu uma resposta rápida e o Kikão, sabe, o famoso Kikão está preso. Vai comer sanduíche na cadeia, né? Foi preso e vai comer sanduíche na cadeia, é isso que vai acontecer. Dá tempo de chamar o estado do Fred ainda, Amaral? Olha só, hoje pela manhã, professores e alunos lá da Universidade Federal do Amazonas fizeram um apitaço pelos corredores da universidade contra uma decisão do Tribunal Federal. Coloca na tela o Fred. Faz o que está dizendo lá, né? Olá para você que acompanha o programa agora. Desde o dia 15 de junho, os servidores aqui da UFAM estão em greve. Desde o início, alguns professores eram favoráveis e outros contrários ao movimento grevista. Dois professores que são contra a greve e três entidades representativas dos estudantes entraram com um mandado de segurança no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF decidiu, então, que o Conselho da Universidade não tem autonomia para suspender o calendário acadêmico. A decisão deixou os professores insatisfeitos. Eles dizem que ela fere o artigo 207 da Constituição Federal, em que prevê a autonomia da universidade, em que apenas o Conselho pode decidir ou não sobre a suspensão do calendário acadêmico. Por isso, hoje pela manhã, os professores, o pessoal que trabalha como técnico administrativo e também os estudantes favoráveis à greve, fizeram um apitazo e uma passeata aqui pelos corredores da Universidade Federal do Amazonas. Eles querem que a reitoria se pronuncie sobre o caso e peça a cassação dessa liminar do TRF. É bom ressaltar que mesmo com essa decisão, o panorama aqui na universidade continua o mesmo. Parte dos professores continua em aula e outra não. Os professores estão em greve porque pedem melhores condições de trabalho e também melhores salários. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Bem, assim a gente encerra mais essa edição do programa Agora. Outras informações você acompanha às 6h20 ao vivo no Jornal em Tempo. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde.